Vamos começar com o vice-prefeito Iguatú, o doutor Marcos Sobreira, que participa da reunião da Avipresse. Deu uma ideia, uma sugestão, para que a associação possa criar o escritório para o vice-prefeito com assessoria. Bom dia, Jonas, todos os amigos que nos escutam. Aqui estamos na primeira reunião da nova diretoria da Avipresse, que toma posse hoje, cabeçada pelo presidente Ageno Mota, do município de Aquirais, pelo vice-presidente Cássio, lá do Jaguari. E aqui estamos trazendo pautas de sugestão de como fortalecer o trabalho dos vice-prefeitos do Estado do Ceará. É fato que os vice-prefeitos contribuem muito na política, durante o período eleitoral, para a eleição dos gestores, mas muitos deles são esquecidos pós-eleição. E nós estamos aqui fazendo esse trabalho de fortalecimento da pessoa do vice-prefeito. Eu tenho o privilégio hoje de ser vice-prefeito do município de Iguatú. Graças a Deus tive toda a assistência, estou tendo nesse período que estou vice-prefeito do município de Iguatú. E a ideia é de formular. Eu vejo aqui o sofrimento de muitos vice-prefeitos, Jonas, que sequer têm uma cadeira para sentar, sequer têm um gabinete para poder despachar com o secretário, com os vereadores. E a ideia que eu trouxe aqui foi o que nós implementamos no Iguatú. Iguatú, a partir de 1º de janeiro do ano passado, enviamos uma lei para a Câmara Municipal para fortalecer o gabinete do vice-prefeito. Dando uma estrutura mínima, não é luxo. É uma estrutura mínima de trabalho ao vice-prefeito. E essa estrutura envolve um gabinete, que é o mínimo que se pode ter, um local adequado para receber lideranças comunitárias, para receber a população e poder despachar problemas de cada município. E uma estrutura mínima de assessores para fortalecer esse trabalho do vice-prefeito. Creio que a demanda foi acolhida aqui pelos demais vice-prefeitos do estado do Ceará. E tenho certeza que, com a participação dos vereadores de todo o estado do Ceará, as câmaras municipais irão aprovar individualmente esses projetos para fortalecer o trabalho do vice-prefeito e fortalecendo, consequentemente, o trabalho da municipalidade. Antes de tudo, não é fortalecer o vice-prefeito. É fortalecer o município, que na verdade é o grande objetivo da Constituição, é ter dois prefeitos. E é isso que nós temos lá no Iguatú hoje. Tem o prefeito e o vice-prefeito atuante, que é o que precisamos para todos os municípios do estado do Ceará. O senhor também está disponibilizando seu nome como pré-candidato para as eleições deste ano, é isso? Sim, tive a grata satisfação de, semana passada, aqui na Assembleia Legislativa, disponibilizar meu nome. Hoje estou vice-prefeito de Iguatú como pré-candidato a deputado estadual. Temos aí a conversão que me informaram hoje, que foi marcada já para 5 de agosto. Espero eu, que o meu partido, o PDT, homologue o meu nome, que eu torne essa pré-candidatura como candidato. E agora espero dar um salto maior, contribuir não só com o meu município, mas passar a contribuir com todo o estado do Ceará. Então, dedicar minha juventude, dedicar minha força de trabalho. Vou tentar dedicar minha força de trabalho a ajudar o meu estado.